Este programa é livre para todos os públicos. Oi gente linda, tudo bem? Estou eu aqui, Ziza Fernandes, na TV Canção Nova, para encontrar você na sua casa, para a gente falar da vida. Para a gente se dar um espaço e ter um diálogo sobre aquelas coisas que nem sempre a gente dá espaço no dia a dia, no cotidiano, para poder conversar, para poder ter tempo de se cuidar, se olhar terapêuticamente, se olhar com fundura, porque essas verdades psicológicas que a gente descobre e desenvolve aqui no programa são verdades espirituais, são assuntos que dizem respeito à nossa alma. E hoje nós vamos falar de um sentimento, um sentimentinho muito comum, é aquele que dá aquele frio na barriga, dá uma tremedeira, você tem boca seca, aqueles sintomas todos do medo. Quem não sente medo, minha gente? Hoje eu estava visitando as minhas lembranças e eu me recordei de um lugar que eu visitei há alguns bons anos atrás, um lugar lindo, fica no México, Canón del Sumidero, um lugar grandioso, imenso. E eu me lembro como se fosse hoje, sentada num barquinho, sim, a gente ganhou de presente um passeio, eu estava de turnê com o Matinho Valverde, e nós entramos num pequeno barco para passear pelo rio, ali entre as montanhas do Canón del Sumidero. Eu achava que eu ia sumir, eu tinha tanto medo que eu senti. Meu Jesus, eu tive medo demais, porque era imenso, era muito, muito, era muito. O que você faz quando o medo lhe visita? Em quem você se transforma quando sente medo? Há quem piore muito quando sinta medo, confunde o medo com a raiva e vira um angu, né? Ave Maria. E em quem você se transforma? Aquele lugar era grande demais e não cabia no meu pensamento imediato e ansioso de mulher, menina. Mas no medo havia um sagrado temor, um sagrado temor, que me levava para a direção certa no meu pensamento. E eu ali naquele barco, naquele rio, no meio daquelas montanhas imensas, eu me permiti ser conduzida. Você costuma ouvir o que o medo tem ali dizer, porque o medo fala. E ele nem sempre diz sobre a sua circunstância ou a sua exterioridade. O medo, o seu sentimento, diz quem você é. Fulano me deixa muito com medo. Não, fulano não tem nada a ver com isso. Não, não, separa as coisas. Eu me sinto com medo diante do fulano, porque o fulano pode nem imaginar o que é que você está sentindo. Ninguém é responsável pelos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos dizem quem nós somos e não quem o outro é. Quanto mais eu navegava naquele canhão, mais eu encontrava o lugar exato de Deus em minha alma feminina. Ainda que imatura, teimosa, né? Esses primos do medo aí, a imaturidade, a teimosia, tudo primo. Anda tudo junto, a minha família vive junto. Ele, Deus, ele estava naquela mescla de altura e fundura dentro de mim, naquele lugar. Doía encontrá-lo. Porque a porta de entrada aqui em mim se abria. Depois do medo. Sempre depois do medo. A gente só encontra a melhora de vida depois do medo. A coragem só existe depois do medo. A audácia, a virtude maravilhosa. Só existe depois do medo. Você quer melhorar sem sentir medo? I'm so sorry. Sinto muito. Não é possível. Tem que ser depois do medo. E mesmo que eu temesse ou tremesse, e era evidente o meu espanto, minha admiração, o meu desejo pela visão desde a altura das coisas, mesmo diante disso eu sabia que eu não gostava de olhar. para o raso ou para baixo. Mas eu entendia, mesmo com medo, e minha cabeça era puxada, para olhar para cima. Assim como quando você entra numa catedral gótica, ela é feita e pensada para que você olhe para cima. É isso. Sempre para o que é mais alto. No medo, no meio do medo, você consegue olhar para cima? Ou fica olhando para baixo, para dentro, aqui nos seus defeitinhos, e fica retroalimentando um sentimento que não te leva para lugar nenhum. Naquele passeio que eu nunca mais esqueci, eu vi a minha vocação feminina de frente. E aquela água viva que eu enxerguei lavou os meus olhos. Nada que seja raso ou de perfume covarde foi feito para a alma feminina. E nem para a masculina, viu, querido? Não, nada. Ninguém, nenhum de nós foi feito para o raso. Não. Vivemos tempos muito duros. Eu sei, vai ser cada vez mais difícil daqui para frente. Tudo é para a nossa distração. Mas, tudo que é verdadeiro, nobre, e tem real valor, vai parecer muito alto, muito fundo, insuportável. E nós vamos nos pensar incapazes, fracos, limitados, quase mortos e covardes. Mas, não é verdade. Não é verdade. Tudo vai parecer fora de controle, ainda que a gente se sinta perdido. Lá no fundo, nós vamos nos lembrar das alturas e das funduras, as quais nós somos chamados. Não desista da fundura. Não desista da altura. Não seja uma pessoa que escolhe o raso, porque é mais fácil. Não, não, não. Nós somos chamados à fundura e à altura. O nosso segredo vai ser sempre olhar para lá, para as alturas, e pensar nas funduras, na raiz da vida, no sentido de tudo. Quem tem um porquê, aguenta qualquer como. Essa era uma frase de Nietzsche, que Viktor Frankl se apropriou, e é tão, tão significativo hoje para o caminho logo terapêutico que a gente faz, inclusive aqui no programa Leveza Feminina. Todo pensamento psicológico que rege aqui o nosso trabalho é logo terapêutico. É a terapia do sentido. Ou seja, a gente precisa se ajudar na travessia para olhar o que importa. E que a gente nunca se esqueça de que fomos feitos para as alturas. Eu repito, nosso segredo será sempre olhar para as alturas e pensar nas funduras, na raiz da vida, no sentido de tudo. Não desista da altura ou da fundura. Não seja uma pessoa rasa, pelo amor de Deus. Não dá. Gente, todo mundo que é medroso vai ficar sempre no mesmo lugar. Já reparou? Todo covarde fica sempre no mesmo lugar. Por isso que é tão difícil andar com gente covarde, porque fica sempre igual. É o inferno, é a porta do inferno mesmo, é a mesma coisa, o mesmo caminho para baixo. Não tem nada novo, nada criativo. Toma um café, meu filho, melhor de vida. Vamos ler um livrinho, vamos melhorar. Ah, eu tenho preguiça, é preguiça com o do inferno mesmo. Se você ficar aí, você vai para lá mesmo. Estou te avisando, se o nosso senhor me chamar amanhã, eu vou falar para ele. Eu avisei o pessoal. Eu avisei. Vamos lá. Estou na página 157 do meu livro. Palavra de Mulher, Diário de uma Vida em Busca de Sentido. Loja.cancionova.com. Compre para dar para a família e para aqueles medrosos, principalmente. Você está vendo que não sai do lugar? Ixi, ajuda com o livrinho. Vamos embora. Medo. Ontem, me perguntaram a queima-roupa se eu sentia medo. Minha presunção foi tanta que eu relinchei por dentro, subi no salto agudo em segundos e ofendia o perguntador, dizendo, está achando que eu sou santa? Vai vendo, ó. Dizendo que a questão era por demais imbecil e ridícula. Claro que não! A circulação sanguínea acelerou. Senti meu corpo quente, minhas mãos soarem. Com isso, o esforço por manter o meu rosto da mesma cor de antes. A falsa. Meu Deus. Era aquela sensação inconfundível de mentir para si mesmo. Você já experimentou? Você já experimentou? Oh, meu Deus. Aquele milésimo de segundo em que absolutamente ninguém me vê. E eu mesma temo em tentar me manter na cegueira também. Eu respondi imponente topetura. Não sinto medo. Sinto responsabilidade. Eu tenho que rir de mim mesma. Como se sentir medo fosse vergonhoso, impuro, insano, limitado e vil? Uma boa educação, graças a Deus, segue sendo o meu melhor filtro para a realidade. Hoje, há quem considere somente uma ferramenta social, mas em mim, já mudou muito de função há muitos anos. Ela me cutuca exatamente no meio do sossego e me avisa quando o mico diante de mim mesma é grande demais. Sempre me avisa também que tenho direito à privacidade e que não sou obrigada a deixar ninguém entrando em meu solo sagrado de qualquer jeito. Feito bicho. Quebrando as plantinhas novas e massacrando as velhas. Mas ontem, quem me massacrou nos novos caminhos e flores da alma, fui eu mesma. Eu não soube silenciar. Eu não soube dizer com candura e amor. Não quero responder. Porque a gente também tem o direito de não querer responder, né meu povo? Eu tenho aprendido que dizer não é vencer o medo do abandono. Que a menina que me habita sente. Ainda em tempo e honestamente, eu sinto medo. E muito. Mas a melhor decisão de todas é que ele pode até me habitar, mas jamais mandará em mim. Bendita voz que me abriu por dentro o direito de sentir. Mesmo sem querer dizer, porque silenciar é virtude humana das mais elevadas. Deus me ajude a conquistá-la. Deus me ajude a conquistá-la.